Sempre imaginei que o amor me amou, perdão, Porque o amor sempre perdoa o que faz a emoção. Solidão, quando a gente pega um alguém, Está feliz ao lado dela e vem o verdadeiro amor. A gente quer pela cara, a gente vai a lutar, E esquece do que gostei de um alguém que não chama, Que tá sempre do meu lado, sempre do amor. Felicidade está fora comigo, felicidade anda. Noites no castigo, a noite vivo sempre nesse castigo, Meu amor, perdoa tudo o que eu abri, a solidão me fez. Chora por você que está distante, por você que está, por você que está, Tão distante dos meus braços, seu amor. Vem me fazer feliz, vem me fazer feliz. Meu destino não quis, meu destino não quis ficar ao seu lado, Vem me fazer feliz. A solidão me mata, sem você aqui. Vem, meu amor, vem ficar comigo. Me mata a saudade que está, E de meu lado, meu amor, vem agora dizer. Vem agora, fazer promessas. Dá um incentivo pra mim dizer. Agora fico louca, vai ficar com você. Amor, você é tudo aquilo que eu sempre fiz.